Meu Jesus maravilhoso és Uma inspiração a prosseguir E mesmo quando tudo não vai bem Eu continuo olhando para Ti Pois sei que Tu tens o melhor pra mim Há um segredo no Teu coração Ó, dá-me forças pra continuar Guardando a promessa em coração Firme, ó Deus, está o meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para Ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de Ti, Senhor Misericórdia, graça e luz Teu grande amor não cessa Eterno e não tem fim Quão grande és Tu, Senhor Quão grande és pra mim Tua graça é o meu refúgio Descanso em Teu poder Maravilhoso és Maravilhoso és pra mim Firme, ó Deus, está o meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para Ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de Ti, Senhor Misericórdia, graça e luz E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de Ti, Senhor Misericórdia, graça e luz 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 Misericórdia, graça e luz